Oi pessoal, hoje eu vim aqui gravar um vídeo no canal do Ian, e o vídeo de hoje vai ser comigo, tá? Eu espero que vocês gostem, e eu vou gravar um vídeo no amigo, um pouquinho diferente, como vocês podem ver. Mas sou eu mesmo. Então, vamos nessa? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Quer namorar comigo? Não, vai namorar comigo, eu achei ela muito bonita. E capa ali o tumor, cara lá atrás, você também não? Música Eu vi, 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 eu vi. Cara, eu fiquei sudo de ouvido, sério mesmo. Oping, que insisto! Cara, que que você viu ali, Kids Grito assim? É, eu sou um boi, olha, cara, tu não viu, tô em terra. O quê? Mano, tu não viu é uma mulher e tu nada trouxe tua mãe roda. Tu nada, tu trouxe tua... Mano, eu sei que ele gravar isso, por quê? Então, eu vou usar um webcam, pô, aí você burro, ali lá embaixo sabe beleza? Não, ó lá, ó. E estranho, pode estar usando uma webcam. Não, eu consigo mudar minha aparência, ó lá. Vou virar uma criança também. Ó lá, mano, vai, ó. Quer ver? Olha, quer ver? Ele tava igual mulher e por nada ele mudou pra homem. Eu assustei. Qual é o seu canal, né? Vou te seguir. Não sei nem qual é o conteúdo do outro. Vai subir, é sério que like estão agora? É, será? É, não é mesmo, não é youtuber. Opa, desculpa. Enzo Blanco. Mentira, burro. Eu vou te seguir. Beleza. Segue lá que vocês vão aparecer no vídeo. Oi. E aí, mano? E aí, mano? Falou. Oi. Oi. Tudo bom? Família, diga assim. Oi. O meu streamer. Deixa eu ver. Oi. Ele é legal, mano. Caraca. Caraca. Agora sim, minha voz aqui, ó. Não dá pra enganar bacana fazer... Ganhar dinheiro jogando com os machos, né? Eu viro criança também, ó. Ah, legal. Caraca. Do nada, 14 anos. 14, daí parece um 10. Não, parece uns 14, 13. Eu tenho 33 anos. Ó, louco. Que isso. Tudo bom? Tudo bom e você? Ah... Parça, que efeito é esse que muda a voz? Como é que você tá aí, cara? Eu tô na paz. Que efeito é esse, velho? Que muda a voz? O programa é pago. Voice Charge 7. De câmera... De câmera é grátis. Boa fé. É o Snap Camera que eu tô usando. Parça, cuidado que aparece escrito aqui que a câmera é simulada. Não, mas todo youtuber usa câmera simulada, né? É, só que aqui aparece a mensagem. Tem que colocar o defeito. Tem uns que não aparece, não. Ah, mas também se a pessoa mandar eu levantar a mão, ó. Levanta a mão, ó. Tem problema, ó. Tem problema. Cuidado. Contro a linha, né? Isso. A sua linha? Dá pra disfarçar. Isso. Falou aí. Falou? Oi. Isso, mano. Tudo bem? Tudo bem? Tá gravando live, né? Tudo. Eu gosto de fazer mágica. É massa. Dá um dinheiro pra você. Vai lá, faz aí. E aí, de vez, ó. E aí, mano? Caralho. Ficou massa. Tá bom, mano? Ficou massa. Gravando um vídeo aqui. Os caras já veem a mina e falam Caralho, a mina, não sei o que. Não, era ali e falei Ah, esse maluco tá gravando live. Tem um canal no YouTube, hein? Vou passar aqui pra você. Vai lá. Vai lá fazer teu vídeo lá pra zoar os outros. Falou. Falou, mano. Com Deus. Meu Deus. Gente do céu. E aí, você gostou? Tá bem. Gente, como assim, velho? Dá pra virar criança também, ó. Peraí. Oi. Parece aqueles meninos de 9 anos que ficam jogando Free Fire, hein? É. Pera, você é youtuber? Tô gravando um vídeo pro meu canal aqui. Enzo Blanco. Vou seguir. Eu pensei que você era... Isso que eu era o quê? Uma mulher. Meu Deus, velho. Como faz isso? Um é pra aparência e o outro pra voz. Ai, que estranho você falando com essa voz. Tá melhor. Primeira vez que eu tô usando esse negócio. Dá pra virar qualquer coisa com esse programa. Desde a Peppa até a Barbie. A pessoa Barbie. Véio, tá muito real. Muito real mesmo. Obrigada. Eu tô doida pra ver esse vídeo. Sério, eu amo esse tipo de vídeo enganando esses velho tarado. Igual o menino que faz no Free Fire, que ele finge que é uma menina pra ganhar skin. É muito engraçado. Eu me acabo de... Eu vou ir lá, então. Beleza. Tchau. Oi. Oi, não, não. Tudo bem. Oi. Oi, sim. Oi, moça. E aí, princesa. Sai de perto. É minha. Oi, bicho. Tudo bem. E essa sua voz aí é de anjo? E aí, princesa. Ah, deixa eu falar com a moça. Boca... Boca boa. Moça. Moça, que gatinho. Que gata. É de viva. Moça, mais linda ainda agora. Ai. Moça, que... Ninguém gosta de a gente. Oi. Oi. Tudo bem? Oi. Tudo bem? Tudo bem. Você pode gravar o jeito meu. O jeito meu youtuber. Olha, tem a placa, gatas. Obrigada. Ela é grata. Eu sou youtuber. Gente, eu não entendi nada. Tudo bom? Tudo. Tudo. Fala aí pra vocês. Tchau. Tchau. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bom? Posso fazer uma mágica? Olha só. Faz aí. Hahaha. Bem boss. Olha aí, cara. Opa, caralho. Nossa, mano. Aí é zoado, hein? Foi. Caralho, você é bonita, mano. Obrigado, mano. Nossa, bicha. Vira, vira a menina aí, vira a menina aí. Olha. Oi. Opa. Você joga Free Fire? Eu faço a mágica. Faz o quê? Ah. Ah, tá. 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 Mentira. Mentira. Vai de novo. Faz aqui de novo. Mudei a voz. Mudei a voz. Ah, eu vou mudar a voz de novo, velho. Tonto, eu mudei a voz. É, vocês vão sair no vídeo. Nós tá no vídeo? Ah, no YouTube? É. Tá no YouTube. Pode pôr, pode pôr, nós vai lá ver, falou. Falou. Hello. On his face. What the fuck is stupid? Wow. What's your channel? I remember what I was looking at. I was looking at. What's your... What's your channel on YouTube? Ah, I will use Python script. Vai lá. Inza o Blancudic. Ah, ok. I will search for this. Falou, bro. Você é streamer? Você é streamer? É, eu tô vendo. Você joga Free Fire? É, jogo Free Fire. Vamos fazer um GF? Fazer uma mágica aqui, ó. Fazer o quê? Ha, 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 ha. O mágico, seu cú, Jão. E aí, cara, beleza? Como é que você fez isso? É um filtro. Pode não, pode não. Caralho, ficou igualzinho. O mágico, Zão. Aí, agora é só mudar a voz aqui, ó. Ah. Que joão. Vai aqui de novo, ó. Nossa. Não, não é criança. Parece muito, não é? Ah, não parece? Você é luz. Falou. Vou pular. Vamos juntos. É nóis. Oi, tudo bem? Boa noite, boa noite. Como é que você tá? Boa noite. Tudo bem, e você? Tudo bem também. E aí, o que você tá fazendo? Pode mostrar o lógico? Pode. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Que da hora. Como é que você fez isso? Como é que você tá aí, cara? Como é que você fez isso, mano? É filtro. Filtro de câmera. Que da hora, cara. Caraca. Que da hora isso aí. É, falou aí então. De mão em bronze aí. Eu também, mano. Tamo junto. Oi. O que vem? Melhor agora. Você gosta de truques de mágica? Calma aí. Deixa o fogo aí. Fala, mano. Você gosta de truques de mágica? Depende. Tu sabe fazer mágica? É, beleza, mano? Da hora, cara aí. Sabe fazer outra? Aqui um vídeo com o meu canal. Vou mostrar meu canal aqui pra você. É isso aqui. É isso mesmo. Vou dar atenção lá no YouTube, paizão. Pode crer. Dá hora. Deixa o que vai dar atenção lá no YouTube. E aí? Não. Não. Como assim? Gente, é uma mulher? Como assim? Não. Não. É uma mulher. Não. É uma mulher. Não. É uma mulher. É uma mulher. Não. Não é uma mulher. Não tem difumar burra nenhuma. Oi Oi boa noite boa noite você gosta de truques mágicas gosto sim e aí beleza mano muito bom muito bom muito bom um vídeo para o canal muito bom manda aí que eu vou seguir lá deixa eu achar aqui calma aí muito bom meu parceiro sucesso aí para você caralho inscrevi aí inscrevi aí tamo junto irmão valeu um abraço oi 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 moço tudo bom ele é youtuber olha ele tá me gravando gente olha aqui oi oi para de doença achei tendência adorei o efeito moço achei lá precisa ele era um homem ele ficaria bonito se fosse uma mulher ficaria bonito se fosse uma mulher muito moço que eu tô gravando tu é tiktok a gente tá no amigo eu sou youtuber legal fala me seguindo no Meu nome é Angel Bibi É, eu vou ir então Tchau Tchau Não, calma, calma Eu sei quem é, eu sei quem é É a... Passa o teu canal, passa o teu canal, por favor Oxi, Cristiano Ronaldo Pera aí, eu vou mostrar meu canal aí pra vocês Mano, como vocês conseguem fazer isso? É o Cristiano Ronaldo, su Calma aí, calma aí Calma aí, passa não É o Cristiano Ronaldo Deve ser mesmo? Não, eu sou teu fã Não, não É meu livro mesmo Calma aí, rap, gente Não, vocês vão continuar me escutando Não é, não Oxi, quem que o cara virou mulher do nada? Eu não soube Eu comigo que eu quero virar mulher Eu pensei que era mulher É, Edith Oi, não vai sair do YouTube dele Sério? Não Eu tô famoso Bota lá na minha unha, calma aí Calma aí, cadê? Bota o meu também Puxi, ele virou bebê agora Gostei Gostei, gostei É, bai Tira o meu, tira esse FI Tira esse FI Que eu morei sem querer Valeu, tio Ou tio, eu não sei Falou Oi, tudo bem? Quero não, mano Sai fora Oi Fala Youtube, velho Olha lá Olha lá atrás Oi É um homem, velho Como que você fez isso? Pois é E aí, beleza? Beleza, Edith É um filtro que eu uso na câmera Mano, que da hora Eu pensei que era mulher, juro Você é louco Nossa, mano, que massa Meu Deus Meu Deus Isso é muito massa Ô, fala seu Fica chocado Seu canal Não, e a voz ficou de mulher Sai louco A voz também é de mulher? Sim É, eu uso um programa Pra ver mais Mano, que Fala o nome do seu canal aí Nossa, é que trem da hora Enzo Blanco Como? Enzo Blanco Ele mandou digitado aqui, amigo Ah Enzo Blanco Mano, isso é muito top Meu Deus Primeira vez que eu tô vendo isso lá Eu também Primeira vez que eu vou sair no YouTube Mano, nossa Você já parou Pera aí Você já parou pra pensar O quanto de dinheiro Que você pode conseguir com isso? Fazendo o que? Ai, você simplesmente pode se passar Por a mulher que tava aí E tipo Você não precisa nem olhar O que eles vão fazer É só você deixar E eu sei o que eles vão fazer E sei o que eles vão pagar Pra ter o que eles querem Ah, não vou fazer outras coisas não É só a cabeça mesmo Que o programa pega Amigo Mano, tem uns caras aqui Que é muito otário, velho Olha que perfeito Meu Deus Mano Tá, porra Mano, isso tá muito perfeito Dá pra virar outras coisas também Vira aí Outra coisa Vira um Among Us Ah, não Um monte Daora Pote ketchup também Tem várias coisas Tá gravando, velho, agora? Tô Quiser publicar lá Pode publicar A nossa imagem lá De boa Ah, meu Deus Serão Meu Deus, velho Ai, que massa Gente, isso é muito Bom, velho Muito bom Ou Muitas caras Vai cair nisso Olha, velho A voz Eu jurei que era uma mulher No começo Quando veio aparecer Um cara do nada Eu não vi a hora Que ele virou um cara, não Tava olhando Não, não Na hora que eu pisquei De ir pra manhar o celular Já virou um cara Falei, uai Como assim? Muito daora, velho Muito massa Você não faz aquele Está em nada Falou Valeu, velho Valeu, velho Oi, tudo bem? Oi Você é youtuber? Tô Passa o canal, hein? Beleza, mano Vou passar meu canal pra você Trolado safado Vou seguir lá Vou seguir lá Beleza Valeu Oi Tudo bem? Você gosta de truques de mágica? Que pena Falou Ele é Ele é youtuber É Acertou Eu buguei agora Puta merda Moça pra passe na internet Vai Eu tô gravando um vídeo de youtube Tá bom Tá bom Oi Oi Mano, como é? Você é a minha mulher Buguei É que deu um bug Eu sou uma criança De vidas Causando efeito Mas e aí? Tudo bem? Como é você? Ah, eu tô bem, velho Qual é o seu nome? Vou passar meu canal pra você Beleza Tá bom Tudo bom? Tá gravando vídeo no amigo? Muito cenário de youtuber Porra, puta cenário de youtuber, vai Ou famosa Peraí que o áudio tá meio ruim E aí, mano? Caralho Beleza Que merda Ou Quantas pessoas se engana assim? Rapidão Me diga Ah, hoje eu perdi as contas Acho que foi uns 20 já Porra, tu pega muito velho? Velhinho tarado, vai Bastante O problema é que eu não posso mostrar os tarados, né? Vou ter que cortar, né? Mas que eles saem correndo gritando E falando Que porra é essa? Já estavam começando os trabalhos Aí você tira a cara Chegou um velho tarado aí E ficou falando que eu era o diabo Vou passar meu canal pra você Enzo Blanco Me inscreve Boa sorte aí Enganando velhos tarados Espero que saiba um conteúdo Muito bom pra você Malu Obrigado Você é igual o Murilo Almeida Gente Ué, não era um homem? Você tá sendo gravado, de certeza Tipo, certeza Eu sou uma criança de 8 anos Eu sou de 8 anos de idade Oi Tudo bem? Oi Tudo E aí? É? É o quê? É o quê? É o quê? Nossa, moça O que é? O que é? O que é? Não, é eu que tô cega Tipo, sem óculos Eu converso com uma mulher E do nada Parece um homem É agora uma criança Como assim? A gente Explica essa sociedade É verdade Eu tô gravando um vídeo No canal do YouTube No canal Eu vou passando o canal pra vocês Oi, pode falar Peraí Beleza Mas tem, moça Pode falar Ué, é Enzo Fala assim Tem que, é, é, é Ok É no YouTube? É Então, beleza, moça Isso é, não Peraí Vamos lá Moça Fala comigo, bebê Deixa eu comer seu marido Vai, caralho Vai, gostoso Nós melhorou 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 Acabou, patarian Você tá jogando o quê? Que é meu? Falou Oi É aquela menina lá do YouTube, caralho Caramba Fala tua voz normal Tá bom É uma quebra Do famoso Caramba Ele me leva Ele manchou Caralho No caso, eu acho que eu tô Tchau Um beijo E aí, mano De boa Qual é o teu canal, mano? Qual é o teu canal do YouTube? É Enzo Blanco Tá abriu, mano Mano, como que tu fez isso, cara? O filtro que eu uso Lá parei Mano, eu coloquei só Eu coloquei, escrevi Enzo E o B Apareceu Enzo Blanco Que mano Que doideira, mano Mano, que doideira Que nem tem como perceber, velho Eu nem viro criança Assim fica doido É, vamos ver já Falou Falou, mano Oi Oi É youtuber Eu sou youtuber, mano Qual é o nome do canal? Qual é o nome do canal? Qual é o esse vídeo e mostra pra ele? E aí, pessoal Beleza? Se inscrever aqui Espera Se inscrever E aí, pessoal Beleza? Se inscreve, porra Já vai? Primeiramente A gente vai conversar Oi E aí, tudo bem? Posso fazer a lógica pra você? Pode Então, beleza E aí? Que filtro desgraçado É nóis aí Falou Falou, mano Oi Oi, tudo bem? Tudo Eu posso fazer a lógica pra você? Claro Pode sim Olha só E aí? Tudo bom? Tudo bom E aí, meu brother? Tô gravando aqui um vídeo pro YouTube Que da hora Espera aí Mas esse ainda não é a sua cara É a minha cara mesmo É a sua cara? É Não, então abre o dente Mas também com o filtro dá pra abrir o dente, sabia? É mesmo? Vou colocar de novo pra tu ver Quer ver? Espera aí Olha Gata! Caraca, mano Da hora, velho Caraca, mano Legal Boa sorte, mano Pra vocês Valeu Tamo junto, mano Oi Oi, tudo bem? Tudo E você? Tudo bem Você é de onde? Lógica Eu gosto Você é de onde? Posso fazer ela pra você? Dá o papo Olha só E aí, beleza, mano? E aí, tranquilo, velho? Agora é a minha voz aqui, de verdade Suave, mano? Tô aqui gravando vídeo pro YouTube Valeu aí, mano Falou Oi Oi Tudo bom? Oi Oi Tudo bom? Gamer É o de YouTube, né? É o de YouTube É o de YouTube Opa, beleza? Opa, beleza? Isso aí é o YouTube, né, moça? Sim Caraca lá em cima, viagem Vai, eu sou a moça não Hahaha, e aí, beleza? Beleza? Deixa eu mudar minha voz aqui Pera aí Você é streamer? Sim Tô gravando um vídeo pro YouTube Opa, se inscreve aí, ó Se inscreve no canal Ai, que maluca aí, mano Ah, não, maninha Ai, mano, me inscrevi lá É o primeiro, não é? É isso aí, mesmo Beleza, então Valeu, tamo juntos Valeu Valeu, valeu Opa Bom demais Bom, hein? Faz assim Assim? Espera aí Agora faz assim Com as duas mãos Que isso, hein, mano Como que você faz isso? Agora a minha voz também Não, mano É bom pra caralho, hein No canal aqui Vou passar pra vocês É isso, galera Tamo junto Se inscreve no canal do mano aí, hein Se inscreve Olha, mano É igualzinho, velho Não tem como Boa, mano Parabéns aí, mano Sucesso aí Valeu Tamo junto Pega Pada de palo Aqui, ó Coisa linda Mano, caralho Pensei que era mulher Bota de novo, hein Caralho Mano, que porra é essa? Aí, YouTube, aí, mano Fala aí Caralho Fala aí, mano Falou Oi O stranger may be using a simulate can Então não vai me passar esse cachorro, não, né Qual é? É, eu tô quase cancelado, né Tá, tá sim Não vai meter o cachorro, né Qual é? Acertou Ei, beleza? Agora você ficou mais bonitão Não pode crer, pô Mas aí tu não vai me sacanear, né, irmão? Sucesso aí no seu canal no YouTube, bro Valeu Me coloca lá nos feios Tá Oi Tudo bem? Nem percebi Super real, porra Oi Oi Tudo? YouTube, é? Eu faço mágica Suas mágica Como é que eu faço isso? Peraí, Caí Peraí Deixa eu colocar a luz de verdade aqui Pra vocês escutarem Agora sim Vixi Eu não aqui Falou, pai Oi Ah, eu tô ligado nisso aí Nesse efeito, né O que que é? YouTube? Aham É Tira o efeito aí, pô Deixa eu ver Aí não deu pra te assustar, né Não, não A graça aqui é A graça aqui é Assusta nas pessoas Sim Pegou alguns gado aí Tem um monte de gente que tomou susto aí Coloca o seu canal, pô É, vou te passar o meu canal Passei que eu já sigo lá Tá, eu sigo lá Valeu Valeu, valeu Olá Oi Tudo bem? Você gosta de mágica? Sim Vou fazer um, então E aí, mano, beleza? Beleza Qual que é o canal? 15, Blanco Se inscrever aqui rapidinho Se inscrever lá Valeu Falou Falou Oi Oi, tudo bem? Tudo E você? Tudo bem Você gosta de tropa de mágica? Não sei Vai me trollar, né Mais que faz aí Oi Caralho Essa foi down, né Quê? Oi Streamer Certeza, youtuber Estou no YouTube, mãe Caralho Tá mesmo Estou no YouTube E aí, cara? Ah, o cara tentando fazer O cara tentando fazer fake Com os outros Falam, não Cara Meus amigos da Cal Tentando Quase caindo No fake Cara Bota esse novo Faz pra ele colocar de novo Faz pra ele colocar de novo Deixa eu passar meu canal aqui Faz pra ele colocar de novo Por quê? Botar de novo Eu quero ver como é que ficou Ele quer Bota de novo aí o efeito Só pra ele ver como é que ficou Caralho Mano, parece muito Enganar muito Enganar muito Enganar muito Enganar muito Caralho Pode ficar uma menina Bozinha pela porra Oi Oi Oi, tudo bem? Tudo bem? A gente achou que tu fosse fake, hein? É, não é fake não Olha, isso é fake você, você parou Webcão simulada? Que isso? Simuleta de webcam Aí, a gente adivinhou Porque era fake, hein? É, filho É, claro Eu tava carinho já Olha que aparece aqui Que tu tá usando, filho Olha que ficou simulada Oi, tá aparecendo Oi, tudo bem, tudo bem Você tá fazendo isso Eu tô vendo Eu tô vendo É, eu tô vendo Ai, mas tu daria uma olhada bonitinha, hein? Eu tô fazendo o meu canal pra vocês Já Vou dar uma olhada aqui Já Vamos entrar aqui, mano Valeu Bom 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 vídeo aí Eu vi lá Ativei o sininho Oi Oi Bom Você gosta de truque de mágica? Como é que é? E aí, mano Beleza? Caramba Que truque bacana, hein, véi? Falei Você ia cair na pegadinha Ai, ai Ah, beleza Vou indo lá então Muito linda Muito linda Obrigada Caralho, teu sorriso é muito lindo Obrigada Tchau Tchau Oi Oi Tudo bem Tudo Você gosta de mágica? Quê? Eu vou te mostrar um truque de mágica Tá Vai lá, pesquisa O que é que se eu fiz? Não, calma Três Olha aqui Olha aqui A mulher virou Outra Sai disso Caramba Deus Olha aqui Não sei Tive onde? Onde é que tá? Tive Um lugar Eu só não quero ver Com medo de ser Passar meu canal do Youtube Pra vocês Ah, finalmente É bom Tá bom então Tá bom então Olha Caramba Tá jogando o que aí? Tu é gatinha, mano Que? Mano, é gatinha Tá jogando o que aí? Aquele vídeo que eles colocam Mano, mas eu acho que você é um cara Que você tá botando um vídeo aí De uma mina, mano Tá porreto É Eu não Eu não Eita, porra Tá pensando o que? Caralho, tu é gatinho meme, mano Olha lá E daí ele falou assim Te é gatinho Eu falei Eu já conheço quando é vídeo Aí, mano Vou te comer, tá ligado? Eita, caralho Mas esse maluco Que tá fazendo até live Ele é macumbeiro Ele é macumbeiro Ele é macumbeiro Ele é macumbeiro Tá fazendo live pra vocês aí Enzo, blanco Não, caralho Blanco é meu saco Fala aí, tá fruto Você vai aparecer no vídeo aí Oi Boa noite E aí, amiga Boa noite Tudo Tudo Você gosta de truque de mágica? Gosto Opa, então beleza Que porra é essa? Nossa É um filtro de câmera Da youtuber Meu Deus do céu Vou te passar aqui no meu canal Resultado Depois eu vou seguir depois Falou Oi, boa noite Oi Tudo bom? Tudo Você gosta de truque de mágica? Qual é o truque? É, esse aqui, ó E aí, beleza? Da hora Tô fazendo um vídeo aqui pro YouTube Beleza Tá bom? Oi Boa noite Boa noite, moço Tudo bom, moço? Você tá gravando uma live? Alguma coisa? Não Ah Eu tô gravando um vídeo Não, cara Não faço essas coisas Tecman Você tem uma placa do YouTube ali? Ou eu tô chapando? É, eu tô gravando um vídeo pro YouTube Ah, mas entendi, cara Gravando um vídeo agora Não, cara Só um salvinho Fala assim no meu Fala assim no meu vídeo Só pra me testar um negócio aqui, cara Brincadeira, mano Que Caralho Você ia ficar mal bonitão Se fosse um travesti Eu ia pegar Oi, boa noite Que isso, mano Para com essas coisas Isso aí faz mal Oi 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 Oxi Meu Deus Você é homem, né? De verdade Você é homem Vou passar pra vocês Meu canal do YouTube Parecia ser uma mulher Tipo, bem simpática Não Tudo bem É um homem Sério? Sou homem Também posso ser uma criança Se vocês quiserem Ai meu Deus Nossa, mas que susto Ô, mas a voz aí é você que faz Né? Tipo Não Não Muda aí com o homem De novo É Ai meu Deus Caralho Caralho Ele Oi Ai eu Nossa, que moça bonita Tipo Parece que é tão simpático É tão simpático Ai eu fiquei esperando Tudo bem, né? Porque ela que deu oi Primeiro Ele Ai eu Tudo bem? Ai dei Jure-se O que já desde Se não tem parado Hoje Mas você fica Você fica sorrindo O tempo todo, né? Fico Que bom Essa voz Que engraçado Tá bom Tchau Olha como mulher Nossa Oi, tudo bem? Tudo bem E você? Tá bem É, eu queria te fazer uma pergunta Vai Você gosta de profilógica? Não Fico fazendo tudo pra você E aí mano, beleza? Zero surpresa Engraçadão Oi Oi, tudo bem? Tudo Tudo bem? Tudo Vocês gostam de profilógica? Sorriso bonito Você tem Obrigado, mano Que porra Minha Caramba, molequinho Caralho, igualzinho, molequinho Não, mano Vou passar no canal Já é Já é Passa aí Desgraçado Oh, caralho É Meu amigo aqui Enzo Enzo Blanco Vai lá Pesquisa aí Não, moral Pesquisa aí Caralho, velho Sabe que é Essa velha Patro desgraçada Caralho, velho Pode crer, mano Eu tô ligado Mas, querido Desgraçado Pode crer, mano Valeu Valeu Caralho, gatinha Que gostosa Tá gravando o vídeo aí, também? Tô Opa Tá gravando o canal aí No teu, então Manda aí, manda aí Beleza? Beleza Você tem canal? Tenho, mano Tem Que porra foi? Que porra foi? E essa mulher? Que porra foi essa? Oxi Tentei no canal Falou Valeu Oi Oi Tudo bem? Bem, e você? Tudo bem Você gosta de truque de mágica? Gosto Vou fazer um bem legal agora Tá bom Oi Oi Nossa, eu serei em outubro Acertou Qual que é o nome do seu canal? Eu vou lá olhar seu canal, tá? Tchau 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 Oi, boa noite Não, eu gosto de fazer mágica Aí, ó Saiu fora Oi Oi, tudo bem? Tudo E como está aí o seu dia no amigo? Não é bosta Oi? Tu bugou minha mente Tu é homem ou mulher? Tu bugou minha mente Sou homem? Olá, cara Tu é homem Eu vou deixar o meu canal pra você Eis o balão É o nome do seu canal? É Tá bom Tchau 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 Oi Oi Tudo bem? Tudo bem Tchau Também É fake, tio Acertou Falei ou não? Acertou Vou passar meu canal aqui pra você Passa o meu canal Você é agredido Não pode parar Falou Falou? Oi Tudo bem? Copiado Que arma da hora, hein, mano? Agora minha vez está risada Bota o moeda de novo Só pra fazer um teste Oi O que pode ser meu canal no YouTube? É, eu vou indo aí Falou Bom pessoal, é isso Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva Se inscreva Que eu vou estar sempre postando coisas novas aqui pra vocês Até o próximo vídeo Tchau